Agora você vai assistir um novo vídeo da TV Missionária. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um trecho da palavra de Deus que está registrado em Mateus capítulo 13 versículo 47 a seguir, aonde a Bíblia vai dizendo assim, Jesus falando a respeito de como é o reino de Deus. Jesus está dizendo assim, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe e estando cheia os pescadores puxam para a praia e então assentando-se apanham para o cesto os peixes bons e os peixes ruins lançam fora. E Jesus disse assim será na consumação dos séculos virão os anjos e separarão os bons e os maus os maus e os justos e lançá-los-ão os maus na fornalha de fogo e ali haverá tranto e ranger de dente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final desse trabalho, mas eu quero meditar com você apenas mais uns poucos minutos nessa palavra. Jesus está dizendo que o reino do céu é semelhante a um pescador que lançou a sua rede ao mar e pegou muitas qualidades de peixe, pegou muitos peixes. Quando ele puxou aquela rede para fora, ele assentou e começou a separar os peixes. Os peixes que eram bons, ele colocou para o seu proveito, mas os peixes ruins ele lançou fora. E aí Jesus está usando essa passagem para nos explicar como será quando Jesus chamar os homens para prestar conta. Aí ele está dizendo, na consumação do século, quando terminar as coisas, oportunidade, então Deus vai chamar todos os homens e vai separar os bons e os maus. E a Bíblia diz que aquele que for achado mal diante dos olhos de Deus, será lançado no fogo do inferno. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, pela própria palavra, a Bíblia fala que não há ninguém que tenha capacidade de ser bom em si próprio. Mas, nós só conseguimos enxergar a condição de ser bom aos olhos de Deus se nós termos lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje, essa rede como a rede do pescador, ela está sendo lançada em toda a terra que é o Evangelho de Jesus Cristo. E ela está pegando muitas qualidades de peixe. Ela está transformando a vida de muitas pessoas. Ela está agregando ao rebanho de Deus muitas pessoas. Aí, a Bíblia diz que vai ter uma hora que Jesus vai puxar esta rede com todos aqueles que falam o nome dele. É por isso que você vê muita gente que até fala o nome de Deus, mas continua sendo mal. Sabe por quê? Porque ele até fala do Evangelho, mas não deixou o Evangelho entrar no coração dele. Mas, a Bíblia fala que quando Jesus chamar todas as pessoas para prestar conta do que fez, Aí, a Bíblia fala que ele vai separar os bons dos maus. E hoje, essa rede que é o Evangelho de Jesus Cristo, essa rede do pescador, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que está sendo lançada em toda a terra para testemunho de todas as nações, essa rede, ela está sendo lançada sobre a tua vida agora. Você que está ouvindo essa palavra do Evangelho, saiba que a rede do pescador chamado Jesus, ela está sendo lançada sobre a tua vida agora. E se você quiser ser um peixe pescado por Jesus, Jesus Cristo, Ele quer trazer você para a presença dEle, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu coração. Porque nenhum de nós conseguimos ser bom de nós mesmos. Mas, se tem alguma coisa que é bom no homem, é a presença do Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada no coração dele. E quando o Espírito Santo chega para fazer morada no teu coração, é uma luz que acende na tua alma. E quando essa luz acender na tua alma, vem aí que você começa a perceber o quão miserável você é sem Deus. Porque enquanto nós não estamos com a luz do Espírito Santo, nós estamos em treva. Então nós não somos capazes de ver a nossa própria miséria. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo entrar no nosso coração, o Espírito Santo, Ele mostra para nós, que nós somos pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nu, sem a presença de Deus. Mas aquele que abre o coração para Deus, a Bíblia fala com o Espírito Santo, Ele chega para fazer morada nessa vida. E quando o Espírito Santo, Ele entra, Ele não entra apenas para apontar o dedo para você e dizer, olha, você é um pobre e miserável. Não. Ele diz assim, eu cheguei. O Espírito Santo, Ele diz para você, eu cheguei para te mostrar que você é um pobre e miserável pecador. Mas eu venho trazer solução para a tua vida. Porque a Bíblia fala que neste momento, os pecados dessa pessoa são perdoados. Saiba de uma coisa, a Bíblia fala que o único nome dado entre os homens que possa perdoar o pecado dos homens, chama-se Jesus Cristo. Maria não tem poder de perdoar. Até porque Maria foi apenas um veículo para trazer o Salvador. Mas o Salvador é Cristo. Maria não pode perdoar. Buda não pode perdoar. Mamãe não pode perdoar. Mas o único nome que foi dado entre os homens que possa perdoar o pecado dos homens, chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando Ele entra no teu coração e mostra a tua miserabilidade, então gera no teu coração um arrependimento. E quando nós arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia fala que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo convida você nesta manhã para deixar o Espírito Santo entrar no teu coração. Para te convencer que você é um pecador. Para que gera um arrependimento no teu coração. Para que depois que você arrepender, os teus pecados serão perdoados. Depois que os teus pecados forem perdoados, seguramente pela palavra, a Bíblia diz que teu nome será escrito no livro da vida. E seguramente pela palavra, a Bíblia fala que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, será salvo. Porque quando Deus chamar todos os homens, todas as pessoas, para a presença dEle, a Bíblia diz que serão abertos, o livro da zebra, serão abertos, o livro que consta, o nome dos que serão salvos, chamado livro da vida. E a palavra fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no fogo do inferno. E agora para terminar, eu pergunto a você que me ouviu neste momento, você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer neste momento, receber o perdão de Jesus Cristo? Chegue-se aqui, e nós vamos orar para você. Quantas pessoas, quando a palavra entra no coração dele, até mexe, mas às vezes não tem força para dar um passo. Mas eu digo para você, dê um passo para Cristo, que Cristo dará um passo para ti. Tem alguém que ouviu esta palavra, e que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Glória a Deus. Já tem o senhor aqui, que diz que entregou a vida dele para Jesus Cristo. Tem mais alguém? Tem mais alguém que... Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem mais alguém que gostaria de receber o perdão de Jesus Cristo nesta manhã? Seja qual for o teu problema, se você estiver preso nos vistos da droga, saiba que Jesus Cristo pode te libertar. Talvez o psicólogo, o médico, os remédios, só engana a tua situação e você nunca será liberto. E ainda por cima, vai partir desse mundo para o outro e vai parar no inferno. Mas vai para os pés de Jesus, que Jesus Cristo, ele pode te libertar das drogas. Tem alguém que está preso no vício do álcool e quer se libertar? Sabe que Jesus tem um remédio para a tua alma. Você quer ser livre? Porque a Bíblia fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sabe por quê? Porque toda pessoa que vai para Jesus, Jesus corta as correntes do inferno que está prendendo essa vida. Dê um passo para Jesus e Jesus dará um passo para ti. Entrega teus caminhos ao Senhor.